Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu irei falar para vocês, me irritar as apinas, você não sabe o que é, como funciona, vou explicar tudo para vocês. Mas antes, assiste até o final, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui na descrição tem os meus serviços, como psicólogo, assessoria acadêmica e para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso TCC e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior. Está tudo na descrição. Mirtazapina é um antidepressivo atípico que difere dos demais farmacos do gênero por não agir aumentando diretamente a quantidade de serotonina ou noradrenalina entre os neurônios. Atualmente vem sendo considerado um antidepressivo com eficácia clinicamente semelhante aos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. É indicado para tratamento de depressão maior. Ele é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para o uso da mirtazapina é importante saber que ela tem uma meia-vida de 20 a 40 horas e portanto remerom deve ser administrado em dose única diária, preferencialmente à noite ao deitar. A administração deve ser por via oral. Os comprimidos deverão ser tomados sem mastigar, com o auxílio de algum líquido. Em adultos, mirtazapina remerom deve ser administrado em dose única diária, preferencialmente à noite ao deitar. Recomenda-se iniciar o tratamento com 15mg ao dia durante 4 dias, seguido de 30mg ao dia durante 10 dias. O tratamento deve continuar com a dose diária inalterada nos pacientes que demonstrarem uma resposta terapêutica satisfatória. A dose pode ser aumentada para 45mg ao dia em pacientes que não apresentarem melhora significativa. O tratamento com remerom deve ser continuado por pelo menos 4 a 6 meses após a remissão completa dos sintomas após esse período. O tratamento poderá ser gradualmente descontinuado. O tratamento com dose adequada deve resultar em resposta positiva entre 2 e 4 semanas. No caso de uma resposta inadequada, a dose poderá ser aumentada até a dose máxima. Se não houver resposta entre 2 e 4 semanas, o tratamento deverá ser interrompido. A dose eficaz situa-se entre 15 e 45mg ao dia. Para idosos, a dose recomendada é a mesma para os adultos. Em pacientes idosos, o aumento da dose deverá ser cuidadosamente monitorado para que se obtenha uma resposta segura e satisfatória. E para crianças, uma vez que a eficácia e a segurança de remerom ainda não foram estabelecidas em crianças, não é recomendável o tratamento com remerom. Para os efeitos colaterais, as reações adversas podem ser semelhantes aos sintomas de depressão. Portanto, às vezes é difícil diferenciar quais os sintomas resultantes da própria doença daqueles devido ao tratamento com remerom. As reações adversas com o mirtazapina ao longo do tratamento são o aumento do apetite e de peso, sonolência e sedação, geralmente durante as primeiras semanas do tratamento. Em geral, a diminuição da dose não reduz a sedação e pode comprometer a eficácia antidepressiva. Raramente podem ocorrer as seguintes reações adversas. Hipotensão ortoestática, mania, convulsões, tremores, edema e aumento de peso, depressão aguda da medula óssea, eosinofilia, granulocitopenia, agranulocitose, anemia aplástica e trombocitopenia. Aumento dos níveis céricos de TGP e em menor grau, TGO e gama GT, revestíveis com a interrupção do tratamento exatema. Depressão da medula óssea geralmente evidencia como a granulocitopenia ou agranulocitose tem sido relatada durante o tratamento com a maioria dos antidepressivos. A maioria dos casos aparece após quatro a seis semanas de tratamento, sendo em geral revestível após a interrupção do tratamento. Deve estar atento ao aparecimento de sintomas tais como febre, dor de garganta, estomatites e outros sinais de infecção. Quando tais sintomas ocorrerem, o tratamento deve ser interrompido e uma avaliação hematológica deve ser realizada. E por fim, ela é rapidamente absorvida a biodisponibilidade em até 50%, atingindo níveis plasmáticos de pico em até duas horas e metabolizada e eliminada pela urina e fezes dentro de poucos dias. Mas não esquecendo do uso correto da medicação e do tratamento psicológico para potencializar a eficiência do tratamento. Chegamos ao final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe e ative as notificações. Aqui estão meus serviços, que você pode ver tudo na descrição e o meu contato também, não deixe de ajudar. Nos vemos numa próxima pessoal. Fui.